Júlio astronômico, inverno gelado e céu incendiário. Bem-vindo ao espetáculo cósmico de Júlio, onde o inverno congela, os dedos e o céu esquenta com chuvas e meteoros, planetas dançantes e considerações épicas. Em Júlio, a noite chega mais cedo e demora para ir embora, pelo menos aqui no Missério Sul e afastado da linha do Equador. Veja as primeiras considerações da noite em Júlio, escorpião e seu coração vermelho cuspindo fogo do céu. Além de esconder objetos tão interessantes quanto o aglomerado da borboleta e o aglomerado de Ptolomeu, sagitário com a imensa nebulosa da lagoa e o fiúco que esconde no seu interior, os aglomerados M12 ou Goma de Mascar e M10. Ao nordeste você poderá ver a linda e minimalista constelação da Lyra com sua estrela Alpha Vega, sempre buscando o norte para se posicionar o mais alto possível na esfera celeste. Pegasus estará visível ao nordeste por volta das duas horas da manhã, puxando a reboque e a constelação de Andrômeda, que hospeda a intrigante galáxia do mesmo nome. Dia 1º, veja a oeste Mercúrio em Câncer, em conjunção com o aglomerado do Presépio, Marte em Leão, o Leão Urra. Marte brilha pouco, apenas 1,42 de magnitude, mas é Marte e a Lua em Virgem, espiando de cima. Até o dia 4, veja Mercúrio dando uma rasante no aglomerado do Presépio, até quase quicar com uma estrela. No dia 2, veja Vênus, o astro da manhã, o mais radiante do pedaço, brilhando adoidado ao leste a partir das 13h50 da matina. Na constelação de Touro, o Touro é valente, pertinho das Pleiades e do Urano, este com magnitude 5,83. A conjunção perdurará até o dia 6, quando Vênus encara Ríades, o imenso aglomerado aberto hospedado em Touro. Parece um sino, até toca feito um sino. Quer ouvir? Toca aí o meu. Ouviu? Dia 3, Afélio. A Terra estará no seu ponto mais distante do Sol, na sua órbita, cerca de 152.088.132 quilômetros de distância, às 20 horas e 11 minutos do horário universal. Ainda no dia 3, veja a Lua em conjunção com Espica, a Alfa de Virgem. Dia 7, 7 do 7, a Lua se aproxima de Antares, também uma estrela alfa. Agora, a Alfa de Escorpião. Dia 10, Lua cheia, brilhando a bobalhada do céu de inverno, para quem nasceu no verão, não conhece o inverno. Dia 16, a Lua perto de Saturno, o Rei dos Anéis, que continua domando a madrugada. Dia 20, veja pela manhã, antes que o chefão do dia nasça. Ao leste, a Lua em uma belíssima conjunção com as Plêiades, e Vênus dando seu toque de sedução e encantamento. Dia 21, é a vez da conjunção de Vênus e a Lua. Dia 23, a Lua em conjunção com Júpiter, em Gêmeos, é pela manhã. Ao nordeste, antes do Sol nascer, ao leste. Dia 24, Lua nova, o portal do céu escuro. Começa a fase do reinado da escuridão, quando nosso satélite natural desiste da noite, e começa a provocar o Sol, ficando no céu durante o dia. Incrível! E por que é incrível? Na Lua nova, os telescópios ficam avoroçados, as estrelas fracas e cansadas, nebulosas, escuras e escondidas, e as galáxias mais tênues e distantes, aparecem com tudo. É a melhor época para caçar objetos ao céu profundo. Dia 28, conjunção de Marte e a Lua. Dia 30, é o pico da chuva de meteoros mais interessante de julho. Delta Aquáridas do Sul. Sua radiante ocorre em aquário. Possui uma taxa de 25 meteoros por hora, riscando o céu escuro como fogos de artifício. Ocorre durante toda a noite. Uma chuva de meteoros muito boa para se ver, pois a Lua vai estar brilhando pouco. E se pondo cedo. Aproveite nas noites de 29 e 30 de julho. Fique atento com Saturno e Netuno, porque eles estarão em uma belíssima conjunção durante praticamente todo mês. Eles são lentos, então não se desgrudam facilmente. Veja só. Com a distância de cerca de 1 grau de separação, Netuno e Saturno navegam sem pressa nesse mar de peixes e baleia. Saturno nasce por volta da meia-noite. Então, basta ficar ligadão, olhando para o leste e esperando Saturno nascer. Se Saturno nasce, Netuno nasce também. Prepare o casaco, telescópios e café quente. Júlio promete um festival astronômico até os ursos polares dariam like. Deixe seu like. Você também. Eu sou o Héctor e esse é o seu canal de astronomia. E você? Qual é o evento astronômico que você não vai perder por nada deste mês de Júlio? Deixe aí nos comentários para que os mestres do sussurro possam conhecer. Siga-me nas redes sociais e até a próxima! Se você é do tipo que gosta de mistério, a lua nova é a sua aliada. Ela some, mas deixa o cosmos mais brilhante que nunca!